Adão? Adão? Adão, onde você está? Eu ouvi a sua voz e eu fiquei com medo porque estava nu. Por isso eu me escondi. Quem disse que você estava nu? Você comeu da fruta daquela árvore que eu proibi? Eu ouvi a sua voz e eu fui com medo. Foi ela. Essa mulher que o Senhor me deu como companheira. Ela me ofereceu fruto e eu comi. Por que você fez isso, minha filha? Foi a serpente que me enganou. Por que você fez isso vai ser maldita mais que todos os animais. Você vai rasejar sobre a terra e comer o pó todos os dias de sua vida. De agora em diante, você e a mulher serão inimigas. Assim como também a sua descendência. Ela vai te ferir na cabeça e você, no seu calcanhar. Já você, Eva, vai ter muitas dores no parto. Você agora vai precisar do homem e a sua carência por ele te dominará. Adão, por que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore que eu disse para não comer? Maldita é a terra por sua causa. Você vai ter que trabalhar todos os dias de sua vida para tirar dela o seu sustento. Com a desobediência, o homem perdeu a autoridade que eu havia lhe dado. Agora, ele estava sujeito ao domínio do mal. E os primeiros a pagarem por essa escolha errada foram os animais que eu tive que sacrificar para cobrir a nudez de Adão e Eva. Agora, haveriam consequências. E uma delas era não ter mais acesso ao Jardim do Éden, onde estava a árvore da vida. Infelizmente, eles não viveriam mais eternamente. Eu não os abandonei, mas eles se afastaram de mim e, consequentemente, do bem também. Adão, para onde a gente está indo? Será que a gente deve se afastar tanto do Éden? O que a gente vai fazer agora? E se pedíssemos perdão? Adão! Por favor! Fala comigo! Fala comigo! Ai! Ai! Você está me machucando! Se não fosse por você, a gente não estava nessa situação. Por sua causa, nós somos expulsos de casa. Você comeu do fruto porque você quis... Perdemos tudo! Por sua culpa! Então, cala a boca! Ou pode ficar por aqui mesmo. Me deixei levar pela ilusão, seguindo o desejo do meu coração. Me deixei levar pela ilusão, seguindo o desejo do meu coração. Tô com fome. Pega uma fruta, que não é sua resposta para tudo. Adão. Adão. Por favor. Eu só tenho você agora. Sem você, eu não vou conseguir. Tô com medo, João. Tô com medo, João. Tati. Vamos. Está muito escuro. É melhor parar por aqui. Saudade dos nossos animais. Aqui, eles fazem os barulhos que me dão medo. Será que não era melhor a gente ter seguido o rio? Por que você não seguiu? Amanhã achamos água, comida. Agora é melhor de Sansão. Me aquece, pelo menos. Me aquece, pelo menos. Por que você não me faz. Ana. Amém.